Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, meu nome é Dr. André Zucchini, eu sou cirurgião dentista, e nesse canal eu vou falar sobre odontologia, mas de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro sempre utilizar expressões e palavras de fácil entendimento para todos vocês, ok? Bom, antes de começar a dica de hoje, eu quero pedir para você aí parar agora o que você está fazendo e se inscreva aqui no canal, tá? Clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, tá? E depois, do ladinho ali, vai ter um sininho. Você clica lá naquele sininho e seleciona todas, porque só assim você vai conseguir me acompanhar aqui em tempo real. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai receber a informação sempre em primeira mão, ok? Então, eu conto com vocês. Bom, hoje eu vou falar um assunto bastante interessante, eu vou falar sobre dor de dente. Como aliviar a dor de dente? Eu sei que muitas pessoas aqui, nesse momento, estão sofrendo disso e eu tenho certeza que essas dicas que eu vou trazer hoje vai ajudar muito vocês. Mas só lembrando, tá pessoal? Essas dicas que eu vou passar, ela não substitui a procura do profissional, tá? Você precisa procurar um cirurgião dentista pra poder tratar a causa daquela dor de dente, ok? Então, isso aqui serve somente como paliativo. Às vezes você pode ser pego desprevenido aí num final de semana, não ter um dentista pra te atender. E você pode usar essas dicas aqui pra aliviar essa dor e você aguentar até o próximo dia útil e procurar ajuda aí com o seu dentista. Tudo bem? Então, vamos lá. Depois da vinheta, a gente volta com tudo e trazendo essa super dica aqui pra você. Vamos lá, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E hoje, né, como dito anteriormente, nós vamos falar sobre como aliviar a dor de dente, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas aqui, são dicas práticas, dicas que você aí na sua casa, com certeza, com o que você tiver aí na sua casa, você vai conseguir fazer, tá? E vai conseguir aliviar essa tua dor de dente aí até um dia útil, se for o caso, ou até amanhecer o dia e você procurar o seu dentista. E a primeira dica é a seguinte, sempre quando você tá com uma pulpite, né, que é uma inflamação de um dente, seu dente tá careado, enfim, essa care, ela atingiu a polpa do teu dente, você vai ter uma pulpite, vai ter essa inflamação. Então, geralmente, as pulpites, elas são... tem a característica de ser aquela dor pulsante, né? Parece que tá batendo, literalmente, um coração dentro do teu dente. Então, a principal dica pra quem tá com esse tipo de dor é sempre quando você for se deitar, você procurar se deitar sempre com a cabeça mais elevada do que o corpo. Coloca alguns travesseiros atrás da sua cabeça e deita com a cabeça um pouco mais elevada, tá? Esse é um dos motivos que quem já teve dor de dente relata muito, que quando vai dormir e deita a cabeça, a cabeça tá no mesmo nível do corpo, a dor ela aumenta. Então, é bem normal esse tipo de relato de pessoas que, na hora de dormir, a dor de dente acaba aumentando. É por conta disso, a circulação sanguínea. Quando você tá no mesmo nível, a circulação sanguínea por aquele dente, ela tá mais facilitada, ela tá mais fácil. Então, a tendência é exercebar essa dor, tá? Essa dor, ela aumentar. Quando você eleva a tua cabeça, você deixa a cabeça mais elevada em relação ao corpo, essa passagem sanguínea, ela já diminui mais. Ela já fica, ela já não tem essa passagem tão livre. Então, acaba tendo menos irrigação naquele dente e, consequentemente, a tua dor, ela diminui bastante. A segunda dica aqui é você utilizar gelo, tá? Você pega ou uma bolsinha de gelo ou, então, coloca gelo dentro de um saquinho plástico. Sempre é importante você colocar algum pano ou uma fralda, algum pano limpo, né, no seu rosto. Não levar o gelo diretamente ao rosto, porque ele pode queimar, é perigoso. Então, você embrulha ali esse saquinho de gelo com uma fralda limpa ou um pano de prato limpo e leva ali na região e deixa por alguns minutos o gelo ali na região e você vai sentir o alívio dessa dor, tá? Diminui bastante. A terceira dica é a famosa água morna com sal. Mas tem uma observação a ser feita aqui, tá? Esse tipo de técnica, ela é mais efetiva, ela serve mais pra pacientes que tá com uma infecção já no periodonto, na gengiva ali, que tá com a gengiva inchada, a gengiva sangrando. Com esse tipo de sintoma, a água morna com sal, ela ajuda bastante. E como que você vai fazer? Basicamente, você vai mornar meio copo de água e juntar ali duas, três colheres de sopa de sal e misturar bem. E leva na boca essa água e faz vários bochechos. Bochecha bastante e vai cuspindo, vai repetindo isso aí pelo menos três vezes ao dia. Isso tem uma tendência, assim, a diminuir essa dor. E por último, a quarta dica é uma dica também bastante especial, dá muito certo. Essa técnica, ela é direcionada pra aquele paciente que tá com a dor de dente por conta de uma cara e tá ali com uma cavidade de cara e tá com a cara e aberta, né? Tá com, literalmente, falando popularmente com buraco no dente. Tá? Então, essa técnica que eu vou explicar, ela vai ajudar bastante nesse sentido. O primeiro, a primeira coisa que esse tipo de paciente que tá com essa cavidade ali no dente, com a cara e precisa fazer, é fazer uma boa higiene dessa cavidade. Ou você pode fazer com algum antisséptico bucal sem álcool, tá? Porque senão você vai morrer de dor. Você pode fazer com antisséptico bucal ali, essa limpeza, um bochecho ali naquela região. E também com a ajuda de uma escova, tá? Escovando ali dentro do buraquinho pra tirar restos alimentares. É importante você conseguir fazer uma boa limpeza. Pode utilizar também um cotonete úmido pra poder fazer essa limpeza ali dentro da cavidade. O importante é tentar tirar o máximo ou todo o alimento que tiver dentro ali daquele buraquinho. O segundo passo que você vai fazer depois de ter feito isso, é... Vai pegar uma bolinha de algodão, tá? Você pega, faz uma bolinha de algodão pra poder tampar aquele buraco. Principalmente quando você for comer, você for alimentar, é importante você estar com aquilo. Porque senão vai acabar entrando mais alimento ali dentro e essa inflamação cada vez vai piorando mais. Pra melhorar ainda mais essa técnica, eu sugiro que nessa bolinha de algodão você coloque um pinguinho de óleo de cravo, tá? Doutor André, onde eu arrumo o óleo de cravo? Você consegue óleo de cravo nessas lojas de produtos medicinais, fitoterápicos, que vêm de ervas medicinais. Essas casas de medicina alternativa geralmente sempre tem esse óleo de cravo, tá? Então você dá um pinguinho de óleo de cravo, leva lá dentro essa bolinha de algodão pra não entrar mais alimento. E esse óleo de cravo é muito bom porque ele tem uma tripla propriedade, tá? Ele é analgésico, então ele diminui a dor ali do dente. Ele também tem uma função antisséptica, então ele acaba matando ali algumas bactérias que estão dentro daquela cavidade. E também a principal, ele também é anti-inflamatório, então ele vai acabar também diminuindo a inflamação daquela região ou daquele dente. Tá, aí você pode me perguntar, doutor André, tô assistindo esse vídeo agora de madrugada ou à noite, final de semana, não tem nada aberto, eu não consigo sair daqui pra ir numa farmácia comprar esse óleo de cravo. O que que eu faço? Eu vou ensinar você a fazer esse óleo de cravo com ingredientes que com certeza você tem na sua casa. Basicamente você vai precisar de um pacotinho com cravos, né? Você vai utilizar também um recipiente de vidro de preferência, se você tiver algum recipiente de vidro, algum recipiente de remédio vazio, aquele recipiente marrom escuro, né? Ou âmbar, esse é o mais indicado. Mas se você não tiver, pode ser um copo ou um outro recipiente. O que que você vai fazer? Você vai colocar no fundo desse recipiente um dedo de óleo de coco ou azeite de oliva. Caso você não tenha na sua casa nem óleo de coco nem azeite de oliva, pode ser feito com óleo de cozinha mesmo, esses óleos de soja que nós temos, que usamos pra fazer frituras, tá? Pode ser também. Então você vai colocar um dedo desse óleo no fundo desse recipiente e vai cobrir todo o fundo desse recipiente com os cravos. Fecha esse recipiente e leva ele no micro-ondas. Aqueça por alguns minutos esse óleo ali no micro-ondas. Se você não quiser aquecer no micro-ondas, dá pra fazer também em banho-maria. Deixa alguns minutos ali em banho-maria. Você vai perceber que esse óleo vai começar a ficar mais amarelo. É sinal que o cravo tá soltando as suas propriedades ali. Depois de feito isso, você deixa esfriar um pouquinho e você pode utilizar esse óleo, pingar ele lá no dente que tá doendo. Ou então, como eu disse, coloca numa bolinha de algodão e põe ali naquele buraquinho onde tem a cárie. Você vai ver que tanto a dor como a inflamação vai melhorar muito, tá? Muito mesmo. Beleza? Só lembrando aqui, hein, pessoal. Isso aqui são dicas, mais uma vez, reforçando. Não substitui, tá? Você ter que ir ao dentista. Isso aqui é pra, na verdade, quando você for pego de surpresa, ou num final de semana, ou talvez em uma outra cidade. Isso aqui serve pra você ter aí uma sobrevida, digamos assim, até você chegar no dentista. Ok? Então não é pra ninguém tá usando isso há muito tempo, não. Porque, com certeza, vai chegar um momento que não vai mais funcionar. Água morna com sal, mais nada. Então, fique esperto. Não fique na... Sentiu a dor ali? Se puder, já procura logo o dentista. Porque, senão, já sabe. A tendência aí é essa dor cada vez ir aumentando mais. Ok? Ó, e agora que você ficou comigo aqui até o final, se você gostou do vídeo, deixa aqui o teu curtir. Vamos levar essa informação pro maior número de pessoas. Toda vez que você curte um vídeo meu ou comenta, o YouTube, ele entrega esse vídeo gratuitamente pra mais pessoas. E isso é bem legal, porque a gente acaba disseminando essa informação, levando essa informação pra muitas pessoas. E preciso que você curta aqui pra gente poder pegar essa informação pro maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Eu tô fazendo a minha parte. Agora eu quero que você faça a sua. E também, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora. Clica aqui no botãozinho aqui embaixo. Se inscreva. Obrigado por você ter ficado comigo até agora. Um beijo no seu coração e até a próxima dica. Tchau, tchau.